A PUC não parou durante o Congresso de Ciência e Tecnologia. Ontem à noite, teve a premiação do concurso de redação sobre a terceira idade. O auditório da área 4 da PUC recebeu a noite de premiação para as redações enviadas para o concurso da RENAD, que é a Rede Nacional de Proteção e Defesa à Pessoa Idosa. Os concorrentes escreveram textos abordando o tema da terceira idade e cada um fez isso de um jeito. A esperta e falante Pilar, por exemplo, quis falar da avó dela, a dona Elani, que mora longe em Alexânia, mas também mora perto, no coração dela. Eu pensei nela, bem que ela não é idosa, mas é porque tem a avó da minha avó e ela morreu e não conhecia ela, então decidi fazer a sobra mais próxima. E aí todo mundo fala, não, vou fazer a sobra, vou fazer a sobra avó. E eu achei que era tarefa só para a sala e eu fiz um negócio bem meloso, mas eu fiz. A poesia é um negócio bonito, assim, leve, suave, ela já é tipo isso, então... Você considera a sua avó já uma poesia pronta? Aham, tipo isso. Você gosta dela? Muito. Só que a dona Elani ainda não leu a cartinha que a Pilar fez para ela. Vai ser surpresa e nós vamos acompanhar a reação dela ao ler as palavras que a neta escreveu. Meus olhos quando a vejo demonstram um olhar brilhante, como cada estrelinha que eu vejo lá no céu. Ela mora muito longe, lá em Alexânia, mas quando vou visitá-la é uma alegria tamanha. Está, assim, está excepcional, sabe? A emoção dela, a felicidade dela, da mãe, né? Que é uma pedagoga maravilhosa, minha filha. E além das crianças, os próprios idosos escreveram sobre o tema dando mais uma prova de que eles continuam em plena atividade. Nosso objetivo maior é sensibilizar a população para que ela entenda quais são os direitos e como, de fato, respeitar esse idoso. A PUC apoia esse trabalho de educação e conscientização sobre a terceira idade. A ideia é assim, eu vou trabalhar o envelhecimento, mas eu vou trabalhar o envelhecimento de forma personalizada, de forma pessoal, que envolva algum sentimento. Então, eu dou o idoso a quem eu amo. Naturalmente, aqui nós estamos confirmando aquilo que é a própria missão da universidade. É trabalhar o ser humano como um ser social que precisa viver cada vez mais de maneira justa.